Acesse zikafunk.net Bandida de trajer, pesada de malote Diamante, euro, dólar Aqui a firma é forte Bandida de trajer, pesada de malote Ela confia em Deus Que porra de sorte E os fiel da vila Tato do chaval, mulher, dinheiro e poder E muita zoação Armex, Mizuno, Puma, Disque, 12 mola Ouro, prata, diamante Euro, dólar Às vezes reflito pensando no mundão Pensando em várias coisas guardadas no coração Ódio, maldade, saudade Castigo, sofrimento Tristeza, glória, união E muita arrependimento Amor, paixão Sinto por uma mulher Minha mãe é guerreira Acredite se quiser Tentação inconsciente É o ritmo envolvente Cansei de me iludir meu sentimento Tá na mente Tentação inconsciente É o ritmo envolvente Cansei de me iludir meu sentimento Tá na mente Cuida da sua vida E deixa o meu Sou vigiado por vermes Mas sou guiado por Deus Bandida de trajer Pesada de malote Diamante Euro, dólar Aqui a firma é forte Bandida de trajer Pesada de malote Ela confia em Deus Que porra de sorte E os fiel da vila Tá tudo chaval Mulher, dinheiro e poder E muita zoação Armex Mizuno Puma Disque Doze Mola Ouro Prata Diamante Euro, dólar Às vezes Reflito Pensando No mundão Pensando em várias coisas Guardada no coração Ódio Maldade Saudade Castigo Sofrimento Tristeza Glória União E muito arrependimento Amor Paixão Sinto por uma mulher Minha mãe É guerreira Acredite se quiser Tentação Inconsciente É o ritmo envolvente Cansei de me iludir meu sentimento Tá na mente Tentação Inconsciente É o ritmo envolvente Cansei De me iludir meu sentimento Tá na mente Cuida da sua vida E deixa o meu Sou vigiado por vermes Mas sou guiado por Deus É vídeo Web clip no Fai Ele é pesado Taca vídeo No Youtube Esse é o Anderson Sá Viu Tchau 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 Tchau